Uma resposta eficaz ao elevado número de processos que chegaram ao STJ. Em 2017, enquanto recebemos 325 mil processos, fomos capazes de julgar 362 mil. E baixamos mais do que isso, 367 mil processos. Dos julgamentos em 2017, muitos trouxeram mudanças nas relações sociais e de consumo. A quarta turma julgou abusiva a cláusula que obriga cliente de cartão de crédito a fornecer dados a terceiros. Por esse motivo, a exigência em contrato de adesão fere os princípios da transparência e da confiança do trato de consumo. Passageiros com mais direitos. STJ entendeu que companhias aéreas não podem cancelar automaticamente o bilhete de volta quando o passageiro não embarca no trecho de ida. Para a quarta turma, o cancelamento está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, que veda o enriquecimento ilícito, a venda casada e a deficiência na informação sobre os produtos prestados. Mesmo que de modo incipiente, estão adotando medidas para evitar esse abuso dessas empresas. Na jurisprudência, os ministros pacificaram o entendimento de que a guarda compartilhada dos filhos pode ser instituída mesmo que existam graves desavenças entre os pais. Dos julgamentos de grande relevância nas turmas, a decisão que assegurou a um casal homoafetivo a guarda de bebê encontrado em caixa de papelão e a que garantiu aos transexuais o direito de alterar o registro civil independentemente da cirurgia de mudança de sexo. O colegiado entendeu que o direito da pessoa trans de mudança do registro civil não pode ser condicionado ao procedimento cirúrgico. Negligência médica. Mulher que ficou em estado vegetativo após anestesia durante cirurgia de apêndice deve receber pensão vitalícia. O STJ manteve condenação do Hospital Santa Lúcia, do Plano de Saúde CACI e de dois anestesistas ao pagamento solidário de pensão e de indenização por danos morais à paciente e à família. Sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, de ouvir a voz dela. São coisas simples assim. O Plano de Saúde foi condenado a pagar para paciente tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação, não cabe à operadora negar a cobertura. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, sem você ter feito nada, ser jogado numa viatura da polícia militar e conduzido com um marginal. No Distrito Federal, o senhor de 64 anos, que foi algemado e espancado durante discussão em condomínio por policial, recebe indenização. Ao negar pedido de redução de valor do policial, ministros destacaram a ofensa à liberdade e à dignidade do idoso. Violência contra a mulher. São tantos casos que o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula sobre o tema, a 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Por unanimidade, terceira turma manteve a condenação do deputado Jair Bolsonaro pelas ofensas dirigidas à deputada Maria do Rosário. Durante o julgamento no STJ, a relatura do caso, o ministro Anansi Andrigue, votou contra o recurso de Bolsonaro, alegando que ao falar que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, o deputado atribuiu ao crime a qualidade de prêmio, de benefício à vítima. Educação. Nova súmula consolida a jurisprudência do STJ sobre o direito de estudantes em cursos não reconhecidos pelo MEC. O enunciado da súmula 595 diz que a faculdade que oferece curso que não é reconhecido pelo Ministério da Educação deve responder objetivamente pelos danos causados. Um dos casos julgados pelo STJ que definiu a súmula 595 foi de uma aluna que pediu indenização por danos morais e materiais depois que concluiu um curso de mestrado, mas não conseguiu pegar o diploma. Os ministros da quarta turma concluíram pela responsabilidade civil do centro de ensino. Um entendimento pacificado. No direito processual penal, o posicionamento foi de que são ilícitas as provas obtidas pelo sistema Viva Voz dos Telefones quando não há consentimento do investigado ou quando não há autorização judicial. Combate à corrupção. Em maio, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na Operação Calicute, teve o pedido de liberdade negado na sexta turma. Em agosto, o pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos da Operação Lava Jato feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é rejeitado no STJ. 2017 foi o ano em que o Tribunal da Cidadania comemorou os 29 anos da Carta Magna que criou o STJ. Foi o ano da implantação da afetação eletrônica, do refinamento da triagem inicial do processo e do uso mais frequente da intimação por meio digital. A integração com os tribunais para o recebimento eletrônico de dados cadastrais de processos e a continuidade dos trabalhos da Força-Tarefa em 10 gabinetes do STJ contribuíram para o aumento do número de julgados. A lista completa de nossas realizações certamente é bem maior, mas somente essas citadas, essas citadas são mais do que suficientes para nos congratular, bem como para prestar contas ao principal interessado no resultado de nosso trabalho, que é o cidadão, que nos financia com seus impostos e anseia receber o retorno com efetiva prestação jurisdicional. Legenda Adriana Zanotto